E resenha com os cantores, você já chegou a fazer depois dessas peças, o povo? Eu vou falar uma coisa pra você, antigamente os cantores eram mais fáceis de você prozear com eles, hein? É, tá mais enjoado hoje. Você ficar no mesmo hotel, os caras prozeavam com você. Hoje tem artistas que não recebem nem os fãs, né, velho? É. Eu lembro no rodeio que eu vim fazer aqui, o... Como é que chama? Luan Santana. Ficou naquele hotel lá na praça, aquele hotel azul, como é que chama? No Palace. Rapaz, o que tinha de criança, de mulher bonita e gente lá fora gritando, ele não saiu na sacada. Não demorou pra ninguém. Não demorou pra ninguém. É ruim, né, cara? Eu concordo que a vida deles é cansativa, sai de um rodeio e vai pro outro. Cara, mas quem... É que eu falei. Quem paga a sua lancha, quem paga a sua fazenda, se o carro manga larga de 50 conto, a Land Rover, o carro sendo é o povo, velho. Entendeu? Por isso que eu nunca corri do povo, cara. Acho que eu não fiquei famoso estrela por causa disso. Meu prazer de estar no lado do povo. Rapaz, eu vim um ano aqui, eu falei pra aquele ali, me deram o ramo de mandioca, eu levei, me deram o doce, eu levei, me deram o frango caipira, eu levei. E se alguém quiser dar mais alguma coisa, o carro tá vazio, o carro tá pra levar. Eu gosto é disso. Nossa, uma senhora me levou um doce de... Um vidro assim, de comporta assim, de doce de abóbora com coco. Rapaz, aquele doce... É bom, hein? E o gordinho não gosta de doce, né? E o Ambrosia, é bom. É o Ambrosia, se falou que era amigo do Chicão, do Portê da Serra ali, lá tem um de Ambrosia lá, que é maravilhoso. Mas eu vou lá, eu vou lá, ando embora, vou lá ver o Chicão. Ah, não, o Chicão é meu parceiro também. Acho que ele tá com um probleminha no pé, né? Acho que ele tá com um gabarro no pé lá, o Pete falou onde? Eu vou lá levar um cimento pra jogar no pé dele. Não, se você vinha aqui, se você vinha aqui e não for ver o Chicão, Não, não pode. Ele sim.